O que é a Bancada Paulista? O que significa 13,3%, mas em contraposição ao número da população que somos, 52%, é muito pouco. Nós temos apenas 12,1% de prefeitas eleitas, mas sabemos que a luta continua e gostaríamos de colocar. A Bancada Feminina quer conclamar todos os deputados e deputadas para votar na reforma política. Não dá para continuar com uma campanha tão cara e nós mulheres sempre saímos e perdemos. A Bancada Feminina quer conclamar todos os deputados e deputados para votar na reforma política. A Bancada Feminina quer conclamar todos os deputados e deputados.